Música O Vitor para o Maurício, invadiu a área, mandou lá para dentro, a sobra é do Caio Paulista na perna esquerda! Gol! É do Havaí! Caio Paulista! Sócio! Vem contra-ataque, vem contra-ataque, se manda Caio, fez a finta, tentou trazer para o pé direito, levou no fundo, brecou para a canhotinha, que jogada do Caio, fez fila, vai pintar o golaço, segurou, condição legal, Caio bateu! Gol! Aí trouxe, limpou o segundo, limpou o terceiro, limpou o quarto, brecou, teve lucidez, praxa o Lucas de Sarumaboa, ele entrou, mostrou que pega bem na bola, dominou, bateu cruzado! Ei! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ficada de bola até o Caio Ficou de frente, pedalou, está cheio de moral, levantamento Ficou de frente, pedalou, está cheio de moral, levantamento Ficou de frente, pedalou, está cheio de moral, levantamento O cruzamento é bom Ficou de frente Ficou de frente, pedalou, está cheio de moral, levantamento Acelerou pela esquerda para cima dele a marcação do Lucas Binelli Caio Ficou de frente Acelerou pela esquerda 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 E aí o Paulista, correu, bateu, 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 é gol do Abaí. E aí o Paulista do outro lado, também participa bastante, joga a bola para o Marzinho, vai sair até a frente. Olha o Caio Paulista tomando, Havaí 1x0. Olha o Caio Paulista, boa abertura, chegou. Olha o Caio Paulista tomando, lá vem o Caio. E aí tem falta marcada, vai cá. O Paulista chega, olha o Caio Paulista. Bola pelo meio. Wesley Pinto. E aí o Caio Paulista. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.